Hoje a gente vai falar sobre o edital Conexão Cultura DF, esse edital ele é permanente, então ele fica com inscrições abertas durante todo o ano, né, a regulamentação dele sai a cada início de ano, onde a secretaria define questão de valores, questão de quais linhas de apoio eles vão focar, enfim, tá, e ele é um edital, para participar desse edital e qualquer um outro da secretaria de cultura tem que ter o CEAC, por isso que toda palestra que eu dou, toda reunião que eu faço, eu já começo explicando para as pessoas desse cadastro, né, CEAC, CEAC, que é Cadastro de Entes e Agentes Culturais do DF, esse cadastro ele é muito simples de você solicitar para a secretaria, né, ele te identifica enquanto agente cultural, tá, e ele te habilita para participar dos editais e das linhas de fomento da secretaria, se você não tiver o CEAC você não consegue, por exemplo, fazer inscrição na lei de incentivo, ou nos editais do FAC, ou no próprio Conexão Cultura, o que que é é o Conexão Cultura, né, ele é um edital que a secretaria lançou em 2017, né, ele vem, ele veio como regramento dentro da lei orgânica da cultura, e o principal objetivo dele é a circulação de artistas ou de produtos culturais produzidos no DF, o que que é isso, Carol? a Cátia, ela tem, ela realiza uma feira de artesãs em Brasília, com o edital permanente do Conexão Cultura, você pode solicitar um apoio para participar de outras feiras de artesanato, então, por exemplo, a associação de vocês foi convidada para expor no Rio de Janeiro, tá, o edital, esse Conexão Cultura é justamente para custar custos com essa viagem, sei lá, do grupo de vocês, cinco, seis mulheres que vão participar dessa feira. O Conexão, ele é nesse sentido, ele é para circular produtos prontos, né, ou agentes culturais em eventos que eles chamam de eventos estratégicos para o setor da cultura e da economia criativa. Qualquer informação sobre regulamentação ou sobre regras e valores estão disponíveis em duas portarias, que é a portaria número 35 e a portaria número 21, tá, então, se vocês, eu indico, assim, para quem tiver interesse, né, que leiam as portarias, não são textos grandes e eu acho que é importante essa, essa leitura. O segundo objetivo é ampliação de capacitação e formação profissional. Então, qualquer agente cultural com SEAC válido que tiver um curso de interesse, a Kátia vai fazer uma graduação na Católica, uma especialização lá em artesanato, é pago, ela pode entrar com pedido para custeio desse curso, tá. Então, assim, tudo que for capacitação e circulação de artistas e produtos cabe aqui dentro do Conexão. Bom, para quem que é esse edital? Para qualquer pessoa física ou jurídica, tá, residente sediado no DF, aqui nesse caso a gente não precisa comprovar uma residência ou uma sede com mais de dois anos, porém, você tem que ter o SEAC, e o SEAC te exige que você seja residente ou tenha sede de pessoa jurídica com mais de dois anos no DF. Cada proponente pode acessar até dois apoios no Programa Conexão Cultura. O que é que significa isso? Que eu posso, em um ano, né, então em 2021, eu posso fazer duas solicitações, eu posso fazer N solicitações, mas eu só posso ser apoiada com recurso financeiro em dois projetos. Então, eu tenho que pedir, por exemplo, eu vou pedir um agora para participar de um curso em junho, aí eu tenho que participar, eu ganhei esse apoio, aí eu tenho que participar desse curso, prestar contas, realizar minha contrapartida, e aí só depois de tudo finalizado é que eu posso receber um segundo apoio financeiro ou solicitar um segundo apoio financeiro. Essa limitação de dois apoios por beneficiário, vamos dizer assim, né, beneficiário é quem vai receber o dinheiro diretamente ou quem vai usufruir dessa verba, ela vale também para quem é representante legal de pessoa jurídica. Ou seja, eu, Carol, pessoa física, tenho o meu CEAC, mas a minha empresa também tem um CEAC. Então, se eu entrar com dois pedidos e a minha empresa ganhar e eu também ganhar, eu já cheguei no teto dos dois projetos por ano, entendeu? Porque o representante legal e a pessoa física são a mesma, né? Então, é bom ter essa atenção se a gente pretende fazer cadastros e acessar programas também como pessoa física dentro da Secretaria de Cultura. Bom, áreas de fomento, né? São as áreas que a Secretaria identifica como importantes nessa circulação e nessa capacitação. Eles dividem em dois blocos, modalidade de estímulo à formação e pesquisa artística e cultural. Nessa modalidade entram cursos, cursos superiores de graduação, mestrado, doutorado, pesquisas, MBA, cursos de curta duração de até 90 dias, sei lá, um curso de cinema, um curso de designer, um curso de Photoshop, enfim, entram qualquer coisa nesse sentido. A segunda modalidade é promoção, difusão, intercâmbio cultural e capacitação. Então, aqui, essa divisão eu tirei da portaria, né? Que regulamenta o Conexão Cultura e, se fosse, no meu entendimento, capacitação tinha que estar na modalidade de cima, né? Mas, enfim, eu não mexi no texto porque é assim que a Secretaria divulga, tá? Mas aqui, promoção, difusão e intercâmbio, cabe essa circulação que eu estava explicando. Então, se você tem um produto cultural que vai circular ou pelo DF, ou fora dele, ou internacional, cabe aqui o pedido de apoio. E aqui tem alguns segmentos culturais, né? Que eles priorizam, tá? Isso não quer dizer que é limitado a isso, mas eles priorizam essas áreas, que é a educação patrimonial. Eventos estratégicos aqui, a gente está falando, a exemplo, de bienais, de festivais, festivais de cinema, feiras de livro, esses eventos de grande porte, né? Que são estratégicos para o DF levar os nossos agentes culturais para esses eventos a nível nacional e internacional. Circulação nacional ou internacional, a gente está falando do agente cultural que vai se apresentar fora. Formação artística, técnica e empreendedora são os cursos. Política e gestão cultural é uma área super importante para quem tiver interesse, assim, tem pouquíssimos agentes culturais circulando nesse meio. Então, se você vai participar de algum evento que esteja discutindo política pública na área da cultura ou algum curso para desenvolvimento de pesquisa nessa área, são super importantes e bem vistos na secretaria. Promoção de plataformas. O que é isso? Você realiza um festival aqui em Brasília, certo? Esse festival vai acontecer em 2021. Eu vou pegar um exemplo prático. Tem um festival de fotografia chamado Mesa da Fotografia, que ele acontece em agosto. E aí, dentro desse festival, ele já tem lá os patrocinadores dele e tudo, mas ele quer convidar fotógrafos internacionais para vir realizar algum tipo de atividade, seja uma palestra, uma oficina, um workshop, enfim, qualquer tipo de atividade. Só que ele ainda não tem esse recurso. Ele pode solicitar o Conexão Cultura esse apoio logístico para trazer essa pessoa para vir participar do evento. Então, isso é promoção de plataformas. Plataformas aqui, a gente está entendendo como um projeto, uma ação cultural, um curso que alguém do DF está realizando e vai trazer pessoas de fora. intercâmbios e residências é quando você tem trocas entre ações culturais ou entre instituições culturais. O intercâmbio é quando você vai daqui para estudar fora em outra instituição ou vice-versa. E as residências, aqui as residências no Brasil, a gente conhece muito na área das artes plásticas, quando a gente vai participar de uma residência fora do Brasil ou fora do Estado, DF, é quando tem uma instituição de educação que está realizando essa residência e você, enquanto artista, vai lá vivenciar um período. Residências, geralmente, são coisas bem práticas. Linhas de apoio. Por conta da situação de Covid que nós estamos passando, o edital 2021 saiu somente com duas linhas de apoio e tem que ser todas as ações online. Eles não estão aprovando nenhuma solicitação que seja para viagem, para circulação ou participação em eventos físicos, até porque seria um risco e uma, acredito eu, uma irresponsabilidade da secretaria liberar algum tipo de ação presencial nesse momento. A gente sabe que o país está bem complicado. Então, a primeira linha de apoio é participação em eventos estratégicos nacionais e internacionais e aqui entram feiras, festivais, mercados, showqueiros, enfim, todas essas atividades, desde que sejam online. E a segunda linha de apoio são intercâmbios, residências, cursos e capacitação de curta duração de até 90 dias. Por enquanto, a secretaria suspendeu as bolsas de longa duração, que são cursos de graduação, mestrado, doutorado ou cursos de MBA, que tem mais de 90 dias. Bom, o que eu posso pagar com esses recursos? Quando você for fazer lá a sua ficha de inscrição, você tem que apresentar uma planilhazinha de orçamento e tem alguns custos que a secretaria não apoia. Então, por exemplo, pagamento de cachê, pagamento de serviços diretos, enfim, tudo isso não entra porque a secretaria entende que o que você está pedindo aqui é para um produto cultural que esteja pronto. ou para uma participação direta sua. O que ele apoia? Deslocamento de áreas de hospedagem, alimentação e transporte no local onde você for participar do evento. E caso você tenha que transportar alguma obra, se a gente está falando, por exemplo, do artesanato, as artesãs vão lá participar do evento no Rio de Janeiro, elas têm que levar os produtos. Então, esse transporte dos produtos a gente pode também pedir dentro do Conexão. Uma exceção que eles abrem é que na modalidade de Bolsa de Estudo, e aí a gente está falando de cursos superiores a 90 dias, além desse apoio de logística, que é o transporte para a cidade ou taxa de inscrição, enfim, esses custos iniciais, você recebe a Bolsa e aí tem o regramento lá de valores mensais, que está no artigo 25 da portaria, da portaria número 35. Qual valor vou receber? O Conexão Cultura, ele não é um edital que você vai ter um aporte financeiro muito grande, até porque ele é exclusivo para esse apoio logístico, né? Então, cada beneficiário, e aí eu estou falando da pessoa que vai ser beneficiada diretamente pelo projeto, ela pode receber até 6 mil reais. Então, por exemplo, se a Kátia vai lá pedir a participação dela na feira lá no Rio de Janeiro, o máximo que ela vai poder pedir é 6 mil reais. Se é um evento internacional, esse limite sobe para 12 mil reais por beneficiário. Aqui vale a gente explicar uma ressalva. Quando você está pedindo uma circulação de um grupo, né? O seu orçamento tem um limite de 60 mil reais, tá? Então, por exemplo, se a Kátia vai circular 5 artesãs nesse evento do Rio de Janeiro, ela pode pedir até 6 mil reais para cada artesã, desde que essa soma não passe de 60 mil. Então, se eu tenho 10 artistas dentro do meu grupo, eu posso pedir benefício para os 10, mas não pode passar de 60 mil. E aqui vale lembrar que os artistas têm que comprovar o vínculo com a associação ou o projeto que está sendo circulado ou o produto, enfim. Um outro ponto também que a gente tem que atentar é que se no seu orçamento, quando você está botando lá, preciso de apoio para passagem, preciso de apoio para pagar a inscrição do meu curso, preciso de apoio para pagar uma credencial de acesso a um evento, você tem que comprovar esses custos, o valor dele, tá? Você não pode botar um valor aleatório. E se a secretaria entender ou perceber que esse valor que você está solicitando está acima do praticado no mercado, eles podem fazer um corte ali de verbas, tá? Então, é bom a gente ficar atento e sempre que for botar alguma solicitação de custos, a gente tem uma base orçamentária. Faz ali três orçamentozinhos pela internet mesmo, né? Para você conseguir justificar direitinho, tá? Esse edital, diferente dos outros do FAC, ele fica aberto o ano todo, né? Mas ele tem um regramento aqui de prazos para você pedir a inscrição. Então, você tem que fazer a inscrição com, no mínimo, 60 dias de antecedência da data em que você vai fazer o curso ou vai participar do evento. Mas tem uma regra que a gente precisa compreender. Se o meu evento vai acontecer, sei lá, vamos botar aqui, dia 10 de julho, né? Eu tenho que pedir com dois meses de antecedência, mas contando a data a partir do primeiro dia do mês de julho. Então, eu não teria que pedir, a minha inscrição, ela teria que ser feita até o dia 1º de maio e não até o dia 10 de maio, tá? Porque eles consideram o mês que você vai realizar a atividade, não a data de início da atividade. Tem uma questão que eles pedem para quem for participar em eventos em janeiro e fevereiro do próximo ano, que, se possível, mande até novembro. Justamente porque, final de ano, a gente tem aqueles fechamentos de... Tem os recessos de estado, enfim. Tem encerramento de orçamento anual e abertura do orçamento do ano seguinte. Então, eles orientam que quem for participar para eventos já em 2022, que até novembro solicite, porque já entra no orçamento de 2021 e não fica pendente para 2022 o pagamento. Bom, como que você se inscreve? Nesse documento que eu estou mostrando para vocês, todos os links estão ativos para facilitar a vida de vocês na hora de procurar algum site, alguma portaria e tudo. Então, a primeira coisa é entrar lá no site da Secretaria, do FAC, baixar o formulário. Diferente dos editais do FAC, que você tem um arquivo, que é o formulário de inscrição, e outro, que é a planilha de orçamento, aqui no Conexão é tudo junto. No mesmo formulário, você apresenta o orçamento, então é um documento só. Depois, você tem uma documentação obrigatória, que você tem que encaminhar junto com a ficha de inscrição. O envio dessa documentação é feito pela plataforma Editais Culturas. Eu sempre indico, caso vocês tenham algum documento, sempre que vocês tiverem algum documento que comprove a... Fugiu a palavra agora. A importância do curso que vocês estão pedindo, coisas que comprovem... Para justificar para a Secretaria a importância de você participar daquela ação formativa, mandem como anexo, porque tudo é material que a Secretaria vai avaliar para aprovar ou não. Caso você tenha esquecido de anexar algum documento na inscrição, lá na plataforma Editais Cultura, você não tem como acrescentar posteriormente que você enviou a inscrição. Mas o edital te permite que você faça uma nova inscrição, e a Secretaria vai analisar sempre a última que você mandar. Diferente do edital do FAC, que a gente não consegue corrigir de forma alguma, nesse aqui do Plataformas, você consegue pelo menos mandar tudo de novo, e aí mandar o que estava faltando. Bom, documentação geral, que vale para qualquer linha de apoio. O formulário de inscrição, cópia do RG e CPF, comprovante de residência ou da sede da pessoa jurídica no Distrito Federal. Aqui vale conta de luz, água, cartão, DETRAN, enfim, coisas legais e que estejam no nome do proponente, tá? Então, se é a Kátia que vai pedir o benefício, a comprovação de residência tem que estar em nome dela, tá? Aqui, diferente do FAC, eles pedem uma comprovação atual. Então, considerem aí os últimos três meses para vocês mandarem essa comprovação de residência, tá? No caso de pessoa jurídica, tem que mandar junto do CNPJ, junto do CNPJ, você tem que mandar o estatuto ou o contrato social, tá? Currículo e portfólio. Então, isso lá na outra palestra que eu vou liberar para vocês, que foi a primeira do SEAC, para quem não assistiu, eu falei um pouquinho sobre currículo e portfólio, posso depois mandar o link para vocês e também está no YouTube já disponível, tá? E a planilha orçamentária que está junto da ficha de inscrição, do formulário de inscrição, tá bom? Tem um item aqui, esse comprovante de residência fora do DF, é para aquela linha de apoio da promoção de plataformas, não está ativa nesse momento, mas é bom vocês entenderem que se você vai realizar o evento aqui, o festival aqui em Brasília, e vai acessar o Conexão Cultura para trazer os seus convidados, para cada convidado que você colocar, tem que mandar o comprovante de residência dele de fora do DF, para mostrar que ele mora mesmo naquela região. Bom, documentação específica por linha de apoio. Eu coloquei aqui, para vocês não se confundirem, as duas linhas de apoio que estão valendo nesse momento, tá? E lembrando sempre que são para ações online. Mas se eu vou pedir um apoio para participar de algum evento online, eu tenho que mandar a inscrição desse evento, né? Se ele for pago, o convite, se eu fui convidada para participar, mas vai ter algum tipo de custo para eu poder participar, tá? E uma descrição das atividades. Além disso, você tem que mandar os documentos que comprovam a relevância desse evento, né? A que vale print do site, a programação do evento, quem que organiza, outras pessoas que vão estar junto, anúncios nas redes sociais, enfim, todas essas questões. A segunda linha de apoio que está valendo nesse momento é a capacitação, né? Então, você tem que mandar o comprovante da inscrição, né? Então, por exemplo, se o teu curso exige uma inscrição prévia ali, você tem que mandar, mandar o valor certinho, né? Se você está falando de uma instituição onde tem um processo seletivo anterior, né? Você tem que mandar o que você foi selecionado, o que você foi aceite naquela instituição, ou uma carta convite, se você foi convidado para participar de algum curso, mas ainda assim vai ter algum curso de inscrição, de credenciamento, enfim, tá? A documentação é relativamente simples, né? A gente vê que não é nada muito complicado. Critérios de avaliação que a Secretaria de Cultura usa quando for avaliar a sua proposta aqui no edital Conexão Cultura. Então, primeiro, a coerência, né? Da justificativa da proposta, lá na ficha de inscrição, você tem que justificar o porquê você está pedindo para fazer esse curso, ou porquê você está solicitando apoio para participar de tal evento, né? E tem que ser uma coisa coerente, não dá para ser coisas aleatórias, claro, né? Então, tem que ter uma coerência entre a sua justificativa e o que você está propondo, tá? Eles vão analisar a sua capacidade enquanto proponente e dos beneficiários adicionais da área da proposta, aqui quando a gente está falando de propostas em grupos, né? Ou coletivos. O que é essa capacidade técnica? Saber se você tem condições, no caso aqui dos eventos online, né? Saber se você tem condições de participar daquele curso. Então, por exemplo, às vezes o Roberto quer participar de uma formação a nível de especialização, mas exige que ele tenha a graduação. Se ele não tiver, a secretaria com certeza não vai apoiar ele para participar dessa formação, porque não vai ser possível, né? Então, a capacidade técnica vai nesse sentido. A Caixa vai levar as artesãs, mas o pessoal que ela está levando nem artesão é, tem lá só um trabalho ou outro. Então, a secretaria vai analisar essas coisas, tá? Isso ela analisa através dos currículos, do portfólio, do próprio texto, da ficha de inscrição, que você, das informações que você está colocando ali. Relevância e reconhecimento da instituição ou do evento que vai receber o artista. Aqui eles vão ponderar a instituição que está realizando o curso ou a instituição que está realizando a feira, a Bienal, o festival, enfim. Para saber se é uma instituição séria, se é uma instituição que tem, né, uma relevância educativa e técnica e cultural, porque é interesse da secretaria circular coisas boas, né, não coisas ruins. E aí é que a gente está falando de qualidade mesmo enquanto conteúdo, se o curso que você vai realizar tem uma programação e um conteúdo de relevância, então tudo isso entra na avaliação da tua proposta. Atendimento aos princípios e objetivos da lei complementar. Essa lei complementar é a LOC, a Lei Orgânica da Cultura, para quem não conhece vale dar uma lida ou procurar informações, porque é a lei que rege hoje os nossos instrumentos culturais no DF, né, e aqui esses princípios são atendimento às políticas de governo, enfim. Esse é o item, apesar dele ter um peso 3, mas eu diria que ele é o menos importante aqui nesses critérios de avaliação. Adequação da proposta de contrapartida, a gente vai chegar daqui a pouquinho na contrapartida, as diretrizes do programa e relevância da ação da contrapartida, tá? Então, quando você vai pedir o apoio pelo Conexão Cultura, você tem que determinar uma contrapartida sua para a sociedade civil, né? O que é essa contrapartida? É alguma ação que você vai realizar depois que você participar do evento ou do curso, é uma ação que você vai realizar gratuito para a sociedade. Então, por exemplo, o meu mestrado que eu fiz pelo Conexão Cultura, agora eu faço a minha defesa de tese dia 13 de abril. Estão todos convidados para quem quiser assistir, tá? Ela vai ser online e quando eu terminar a minha defesa de tese, significa que eu terminei o meu mestrado. e aí eu tenho que realizar uma contrapartida que na época quando eu fiz a inscrição, eu ofereci um seminário para tratar dos temas de financiamento cultural no BF, né? Então, em princípio, esse seminário ia ser presencial, esse ano não vai ser, vai ser no formato online. Então, essa foi a minha contrapartida, eu pegar todo o conhecimento que eu desenvolvi ou toda a experiência que eu tive participando daquele evento e trazer de forma mais aberta para a sociedade. E aqui, para esse ano que a gente está falando em ações online, cabe N coisas. Um vídeo que vai ser disponibilizado no YouTube de você falando sobre o projeto, uma reunião online, uma live, um curso, uma oficina, você não precisa pensar em ações muito grandes em termos de tempo, né? Uma reunião dessa daqui que a gente está fazendo, que eu divulgo sempre com o link aberto para quem quiser participar, valeria como uma contrapartida, tá? Então, só para a gente ter em mente que é exigido esse retorno social e que eu acho super válido porque eu defendo que tudo que a gente realiza com recursos públicos, né? Sempre que possível, eu sei que às vezes é difícil, mas sempre que possível que isso retorne de forma gratuita para a sociedade, que eu acho que é o círculo mais benéfico, né? Do dinheiro público. Bom, contrapartida, desculpem o errinho de português aqui, é uma ação de compartilhamento voltada para a sociedade civil, né? E aqui, como eu estava falando, oficinas, apresentações, palestras, mediação de leitura, enfim, cabem N coisas. E no mundo virtual isso está muito mais amplo e muito mais fácil, acredito eu, da gente realizar. Bom, eu sempre gosto de trazer três dicas de portfólio, porque o portfólio é um documento que vai ser exigido em qualquer processo seletivo seu, tá? É onde você diz quem é você, o que você já fez na sua vida profissional enquanto artista, né? E aí eu trago três dicas bem bonitinhas, né? Faço uma apresentação bem objetiva de você, e aqui eu estou falando de uma apresentação textual, né? Então, um textinho ali de uma página no máximo está suficiente, contando um pouco da sua história, da sua formação acadêmica, se for o caso, né? Da sua formação profissional e artística, para quem for avaliar, você te conhecer, né? É o seu universo ali. Depois você tem que se mostrar. Então, no portfólio você pode colocar imagens, fotografia, link de vídeo, anexar, sei lá, se tem algum artista aqui que já saiu matéria de jornal, release, eventos que você já participou, no caso das artesãs, né? Onde já expôs, que tipo de material trabalha, enfim, cabem N coisas, tá? Você tem que mostrar ali o que é o seu trabalho. E depois eu digo que sempre que possível invista no visual desse documento, né? Que o portfólio, às vezes, ele encanta mais pelo visual do que pelo conteúdo, eu acho que tem que encontrar o equilíbrio dos dois, né? Mas sempre que possível invista, se você não conseguir ou não tiver recursos financeiros para investir num profissional de designer, eu deixei aqui três programinhas online, o Canva, o Google Slides e o Prezi, que tem versões gratuitas, que tem modelos prontos, né? De portfólio, de apresentações e tudo, são bem didáticos, assim, bem fáceis de manusear, né? Que dá para vocês darem uma passeada por ali para conhecer, pelo menos. Depois eu trago três dicas de organização dos seus arquivos, então a gente sabe que nesse momento tudo e todo o processo seletivo está sendo feito online, então eles não aceitam nada físico, nenhum documento físico. Os seus arquivos obrigatoriamente, gente, tem que ser mandado em PDF, tá? Não mande nada em Word, Excel aberto, nunca, jamais, porque o PDF te dá uma segurança no tratamento dos dados, né? Não vai permitir que ninguém mexa nos seus dados ali, altere alguma informação, enfim, e hoje é a extensão de arquivo padrão que a Secretaria de Cultura trabalha, tá? Especificamente para a plataforma editar escultura, né? Onde vocês vão subir os arquivos, cada arquivo tem que ter no máximo 20 megas, tá? Então tem que ter atenção na hora que for salvar os arquivos, você pode subir vários arquivos diferentes, não precisa estar tudo junto no PDF só, né? E aqui, para esse processo eu indico que estejam em arquivos individuais, tá? Você bota o nome certinho de cada um, eu gosto sempre de colocar o nome do documento de uma forma resumida, underline e o meu nome, se meu nome for muito grande, pelo menos as iniciais ali para marcar, por quê? Você imagina, a pessoa que está avaliando isso, ela vai baixar documentos de N pessoas, né? E às vezes, e a gente sabe que acontece muito, de documentos que se perdem, que se extraviam, ou então se o seu arquivo já está ali com o seu nome, às vezes para a pessoa que está baixando fica mais fácil de organizar. E aqui, por último, envia cada arquivo como um documento, cada documento como um arquivo diferente, né? Então, se você vai mandar o portfólio é um arquivo, a cópia do seu RG é outro arquivo, a cópia da sua comprovação de residência é outro arquivo, o seu portfólio é outro, a ficha de inscrição é outro. Então, para quem vai pedir o CEAC, tá? Você entra aqui, para quem for pedir CEAC, entra aqui no site fac.df.gov.br, vai vir aqui, CEAC, se for o primeiro credenciamento, vai clicar aqui nessa abinha, credenciamento, se for renovação, aqui em renovação. Credenciamento, aqui tem todos os documentos, tá? O formulário para você solicitar e a lista de documentos que você tem que encaminhar junto. Esse processo é muito simples, o formulário é bem, bem simplesinho, tá? O Conexão Cultura, você vai entrar no site do FAC, vai vir aqui nessa aba, FAC, Conexão Cultura, Edital Permanente, tá? Aqui tem toda a explicação do que está valendo para esse ano, tem os links de portarias, tem tudo explicadinho aqui, tá? E aqui são as fichas de inscrição, que eu vou mostrar uma para vocês, aqui eles têm o calendário, sempre aqui disponível, tem uma outra, esse guia de inscrições aqui também, está bem bacana, para quem quiser acessar, está bem legal, é gratuito, só baixar aí, tá? Então, é por aqui onde vocês vão ver todas as informações do Conexão Cultura. Então, a ficha de inscrição segue esses moldes, deixa eu aumentar aqui a visualização. Essa aqui eu peguei um exemplo, tá? Mas todas seguem o mesmo padrão, vai mudar uma coisinha ou outra, dependendo da linha de apoio que você vai solicitar. Mas aqui eles trazem os regramentos, esses que a gente estava conversando, antecedência das inscrições, o tipo de documentação e tal, tal, tal. Depois que vocês realizaram o curso ou a participação lá no evento, não é simplesmente tchau e acabou, a gente tem que prestar contas, né? Ou prestar informações, que é o que eles chamam agora, para a secretaria. Então, a gente tem que preencher um relatório, que também está disponível lá no site, né? Dizendo como é que foi, o que a gente fez, se teve algum tipo de avaliação e que nota que a gente teve, enfim. Então, tem esse relatóriozinho que a gente tem que entregar, né? Para a secretaria, após a participação do curso ou do evento. E aqui mesmo é a ficha de inscrição, Então, aqui tem umas perguntas básicas, se já foi contemplado alguma vez no Conexão, se nunca foi, se possui alguma outra fonte, né? Do DF e tal. Depois, a identificação do proponente, né? Se pessoa jurídica ou se pessoa física, você vai colocar seus dados aqui. Aqui embaixo, se for pessoa jurídica. Aqui, identificação e justificativa da ação. Então, aqui, nome da ação, é o curso que você vai participar ou evento que você foi convidado para participar, né? Onde vai acontecer, o nome da instituição realizadora, o site, né? O telefone de contato e o e-mail dessa instituição, tá? Então, vamos pegar um exemplo prático aqui. A Neide vai fazer um curso de captação de recursos. E aí, aqui, ela vai botar o nome da empresa que está oferecendo esse curso, aonde ele vai acontecer, qual é a instituição que está realizando o curso, o nome do curso e os contatos dessa instituição. O período de realização, então, quando é que ele começa e quando é que ele termina, tá? Em que área cultural está inserido esse curso? Então, captação de recursos, muito provavelmente, está ligado aqui à produção cultural ou à gestão. Então, onde é que está, onde é que o seu curso está circulando, se não for nenhuma dessas opções, mas ainda assim, está dentro do setor cultural, você marca a outra e coloca aqui na frente. O objeto da solicitação é o que que você vai fazer. Então, realizar o curso de captação de recursos, tal, 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 e diz um pouquinho sobre esse objeto. O objeto é o que você vai fazer, qual festival você vai participar, qual bienal, qual evento. Descrição das ações é o que você vai fazer. Num curso, provavelmente vai ter uma programação desse curso, né? Então, você coloca aqui a programação, as aulas que vão ter, conteúdos que vão ser abordados, isso é muito importante para cursos, o conteúdo que vai ser abordado, tá? Se é num evento, numa feira, quando é que ela vai acontecer, qual é a programação dessa feira, se você, dentro dessa feira, você vai dar uma palestra, se você vai dar um workshop, uma oficina, enfim, qual é a ação que vocês vão fazer dentro do, do que vocês estão propondo. Depois vem a proposta de contrapartida, e aí é o que que você vai devolver para a sociedade civil. Então, a Neide fez lá o curso dela de captação de recursos, e ela aprendeu, nesse curso ia ser abordado especificamente sobre patrocínio direto. E aí, ela aprendeu um monte de coisa bacana, então, ela vai propor uma ação, uma live, onde ela vai trazer, de uma forma, não precisa ser nada técnico, né? Especialista na área, mas de uma forma simplificada, ela vai compartilhar os conhecimentos que ela adquiriu nesse momento. ou eu fui lá, participei da feira de artesanato, levei lá o meu grupo de artesãs, e a gente fez umas oficinas com os participantes e tal, né? Ou participou de alguma oficina específica. Você vai trazer uma contrapartida que eu acharia muito legal, é trazer essa experiência de participação de um evento, de repente, internacional, como é que foi o acesso, né? Dados que você conseguiu coletar dentro desse evento, né? Então, esse tipo de coisa, tá? Então, a contrapartida, cabem algumas coisas interessantes, mesmo para formato online, né? E você tem que explanar aqui, lembrando que qualquer custo que você tiver com a contrapartida é responsabilidade sua, por isso o nome contrapartida. É um investimento, seja seu financeiro, seja seu de tempo profissional, seja seu de, né, de doação, compartilhamento de informação, mas o custo é seu. Então, pensem em coisas simples, para não onerar muito, mas coisas que sejam, quanto mais acessíveis, né? Quanto mais fácil o acesso para as pessoas, melhor, tá? Depois aqui, a relação com os objetivos do programa Conexão Cultura. Se vocês pegarem a portaria tanto a 35 quanto a 21, vocês vão ver lá que o Conexão Cultura, mas é o fomento à circulação de agentes culturais do Distrito Federal ou a promoção de plataformas, né? Então, o programa que você vai se inscrever, o curso, o festival, ele tem que ter uma mínima relação com a cultura e, se possível, a mínima relação de fomento ou de circulação de artistas, tá? Então, vale a pena ler bem a portaria 21. Elas são duas páginas só. E que trazem todos esses pontos do que que é o Conexão, tá? Ou a gente volta lá na primeira tela da apresentação que eu fiz, eu posso voltar daqui a pouco que a gente também tem bem definido o que que é, no fundo, o programa Conexão Cultura, o que que eles esperam, né? Tá? Depois vem resumo do currículo portfólio, aqui, nesse campo, você vai fazer um resumo em texto, tá? Dois parágrafos no máximo dizendo quem é você e o que que você faz, tá? Depois, em tempos normais, aqui a gente teria que colocar o roteiro de viagem se fosse o caso, né? Então, a origem, a gente tá saindo de Brasília, indo pro Mato Grosso na data tal. Depois, volta do Mato Grosso, que é a origem, pra Brasília, que é o destino, na data tal, porque você tem que ter sempre passagem de ida e volta, tá? No caso de você, quem fosse participar, de repente, da linha de promoção de plataformas que tá trazendo convidados pra o seu evento, né? Aqui teria que colocar também esses trechos de deslocamento, tá? Seja por terra, seja por aéreo. Esse campo aqui, pra quem for fazer esse ano, não vai preencher, porque a gente não tá podendo viajar, então eles não estão liberando o custeio de passagem. Relação dos agentes culturais, incluído o proponente. Vale ressaltar que aqui a gente tem duas formas de entendimento do proponente. Eu, Carol, posso ser proponente, mas quem vai viajar é o meu grupo, tá? Nesse caso, eu não sou beneficiária direta, só o pessoal que vai viajar, o meu grupo que vai viajar. Agora, eu, Carol, posso ser uma agente cultural que tô pedindo a minha participação num curso, então eu sou proponente e também sou beneficiária. Então aqui tem que incluir todo mundo que vai participar dessa ação, né? Não tem limite, o único limitador é a questão de que o projeto de grupo no máximo 60 mil reais e o limite de 6 mil por participante, Então quanto mais participantes você tiver, menor é o limite de benefício pra cada um. Depois, relação de itens e valores, aqui a nossa planilha orçamentária, como eu expliquei pra vocês, ela não tá desvinculada do formulário de inscrição, como é no FAC, né? Então você já tem que mandar aqui e é uma forma muito simples também. Então, o curso que eu vou fazer, eu tenho uma taxa de matrícula e depois tem uma mensalidade. Eu tenho que botar aqui taxa de matrícula, custa tanto, a taxa de mensalidade, ah, vai ser pelos 3 meses, vai ser por 2 meses, os valores aqui, tá? Certinho. Ah, pra participar da Bienal que vai ser online, tem um credenciamento que custa 350 reais e que eu tenho que pagar pra cada artesão. Eu vou botar aqui credenciamento de artesãos, a unidade 1, unitário, o valor unitário e o total, tá? E assim sucessivamente para os cursos que vocês forem ter aqui dentro. Depois você assina e aqui embaixo são a identificação dos beneficiários adicionais. No caso, é, deu ser só a proponente, todo mundo que vai fazer a ação comigo, que vai participar comigo, que vai receber recurso, eu tenho que preencher esses campos aqui, tá? Com o nome, função no grupo, nome da ação e alguns dados pessoais. E aí, se tiverem vários, vocês vão copiando e colando esse, essa tabelinha aqui pra baixo pra identificar cada um. Esses aqui são meus contatos, a gente tem um grupo no WhatsApp pra quem quiser participar, super tranquilo, não é um grupo de muitas mensagens, eu geralmente publico lá editais que eu acho importante ou alguma coisa da Secretaria de Cultura que eu acho que vale a pena a gente acompanhar, vou passar a dar uma pesquisada nessa questão de oportunidades por conexão, cursos, alguns eventos estratégicos que a gente possa de repente incentivar as pessoas a participarem, tá? E pra quem não me conhece, né, eu sou gestora, sou fotógrafa e jornalista, né, sou jornalista de formação mesmo, fotógrafa de paixão eu digo e gestora porque é minha vida, já tem 12 anos nesse mercado trabalhando aí e ajudando pessoas a caminhar por esse caminho da cultura aí. Pra quem quiser me achar no Instagram é carolperez__ aqui ainda tá o endereço antigo, mas é facinho, carolperez já vai me aparecer lá, tá bom? Gente, muita gratidão assim por esse sábado, né, nem todo mundo tá disposto a compartilhar conhecimento e nem disponível pra isso, né, mas muita gratidão, eu gosto de cada cada eventozinho desse que a gente vai fazendo, a gente vai trocando informações e vai aumentando a nossa rede de solidariedade. e aí Obrigado.